E tá começando mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia aqui no canal SBTV. Me chamo Neto, vamos lá pra mais um conteúdo. A primeira informação referente a possíveis detalhes que passaram despercebidos por você, torcedor tricolor, em relação aos contratos publicados no Boletim Informativo Diário da CBF. A rescisão contratual do lateral esquerdo Camilo Cândido, agora ex-Bahia que defende o Cruz Azul do México, foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. Além disso, a rescisão contratual e o novo contrato de Dênis Júnior com o Bahia também já foi publicado. Lembrar você que Dênis Júnior, o goleiro, estava emprestado à Vila Nova até o final deste ano, assim como se encerrava o seu vínculo definitivo com o Bahia, o tricolor de aço prorrogou o vínculo com o atleta e manteve ele emprestado pra equipe do Vila Nova. E essas são as imagens que foram publicadas no Boletim Informativo Diário da CBF. Apenas uma atualização. O assunto foi muito chato, mas eu sei. Ferreirinha está certo com o São Paulo. O nosso parceiro Gabriel Sá publicou a informação de que pode cravar. O negócio gira em torno de 8 milhões de reais. O Ferreirinha foi escolhido pelo São Paulo e o tricolor paulista venceu a disputa com o Esquadrão de Aço, de acordo com informações publicadas pelo jornalista. Além disso, o Vene Casagrande trouxe outra informação referente a um atleta que passou pelo Bahia. Agora sobre o Vinícius Mingotti. De acordo com informações do Vene Casagrande e Samuel Venâncio, o atacante Mingotti será negociado com o Atlético e Moreirense de Portugal. Ele será negociado em definitivo do Atlético-Paranense para o Moreirense de Portugal, segundo a apuração. O Atlético e o Moreirense vão dividir os direitos econômicos do jogador. O contrato do jogador, que atuou pelo Bahia, é de três anos e meio. Esta é a informação referente ao jogador. Outra notícia importante, atualização sobre o volante Nicolás Acevedo. Informação exclusiva que eu trouxe aqui no canal SBTV. Ontem, o volante realizou uma cirurgia aqui na capital baiana, no Hospital Jorge Valente. Ela estava prevista ali para começar na tarde da última sexta-feira, mas acabou tendo um pequeno atraso e acabou ali entre 10, 10 e meia da noite, onde ele ficou no hospital. E, na tarde deste sábado, o Nicolás Acevedo recebeu alta e saiu do hospital. A cirurgia foi um sucesso. O uruguaio saiu, protocolamente, de cadeira de rodas do hospital e com a ortese no joelho direito. A recuperação será entre seis a oito meses. Força, Nico! Boa recuperação, que ele possa se recuperar forte para voltar ao esquadrão de aço em seis ou oito meses. Essa é a informação exclusiva apurada pelo canal SBTV. E nos últimos dias, semanas, como o Matheus Barbasso trouxe de informação, o Matheus Bahia não iria permanecer no tricolor de aço. Caio Leone trouxe a notícia de que o Cristi Uma fez uma proposta de empréstimo e que clubes de fora do país também estavam interessados no atleta. Mas, por conta de não ter avançado com o Fenebat da Turquia e a proposta da Rússia, do CSKA Moscou, ser interessante, mas, por conta da guerra, ele acabou não indo. A situação ainda está indefinida, mas que deve ter o seu capítulo final muito em breve. Ele não se apresentou e negocia a sua saída do tricolor de aço, de acordo com informações confirmadas do Globo Esporte aqui da Bahia. Em contato com o Globo Esporte, o Bahia informou que o jogador também não vai viajar para Manchester, local que será realizado a pré-temporada do time. Essa é a informação. Ele fez 28 jogos em 2023, dando apenas uma assistência. Confira a nota oficial do Bahia na íntegra. O Bahia informa que, em comum acordo com a diretoria executiva de futebol, Matheus Bahia não se apresentou com o restante do grupo na manhã deste sábado para início da pré-temporada no CT Evaristo de Macedo. O atleta está em negociações para a saída e já não viajaria para a Inglaterra. Imagens aqui da representação dos atletas, mas, enfim, essas são as informações referentes ao jogador. O Bahia anunciou o Everton Ribeiro. Já deu aqui aquele spoiler em relação às suas contratações que serão anunciadas. Temos uma nova vinheta. Olha só que bacana, cara. Que legal essa nova arte e identidade visual das contratações tricolores que serão anunciadas nesta temporada. O Bahia dando um upgrade visual também. E a resenha é a seguinte. Alguém poderia informar, por gentileza, qual bairro é esse de Salvador? Essa foi a brincadeira que o Tricolor de Aço fez com os torcedores. Vamos conferir aqui, rapaziada. Olha só que legal. A base agora vai. Sério? Mentira, viu, cara? Meu time vai ficar chato agora, viu? É sim, viu? Essa aqui tá batendo. Ah, esse daqui, esse daqui é cria. Esse daqui vai agregar muito. Esqueça tudo. É um cara desse que nós tava precisando, viu? É uma ótima contratação pro clube. Ah, isso aqui vai agregar demais. Isso aqui vai ser bom, meu time. Vai me deixar até ansioso pro início da temporada. Olha o adesivo na banca da Ribeira. E olha a vinheta nova. Qual bairro é esse? É a Ribeira. Até brinquei aqui no meu Twitter. Everton Ribeira? E o Bahia acaba de anunciar o meio atacante Everton Ribeiro. Bora conferir o vídeo e detalhes explicados pelo Esquadrão de Aço. Caramba! Que qualidade, meu irmão! Merece até o replay! Que qualidade! Que qualidade de anúncio do Bahia anunciando o Everton Ribeiro até 2025. Um upgrade absurdo. Abismal em relação ao ano passado dos anúncios. Que qualidade! Que coisa linda! Que qualidade até no anúncio, irmão! Que coisa bonita! Como tô empolgado! Cara, olha esse vídeo. Olha essa mudança de background. Que coisa absurda! Everton Ribeiro anunciado pelo Esquadrão de Aço até 2025. Ele chegou! Olha aqui a matéria do Bahia e a foto dele. O Bahia anuncia oficialmente a contratação de Everton Ribeiro. Assina até o término de 2025. Ele chega ao Tricolor de Aço após acumular títulos importantes como o Campeonato Brasileiro 4x, Taça Libertadores 2x, Supercopa do Brasil 2x e também uma Copa do Brasil. Individualmente, após passagens marcantes por Cruzeiro e Flamengo, o novo meia do Esquadrão possui conquistas como o título de melhor jogador do Brasileirão de 2013 e 2014. Crack da galera em 2019 no Brasileirão, bola de prata em 2013 e mais três eleições como o melhor meia da esquerda da Série A, 13, 14 e 19. Natural de Arujá em São Paulo, Everton Augusto de Barros Ribeiro é um jogador com histórico na seleção brasileira, além de passagens na base pelo Sub-17 e Sub-20. O jogador foi convocado para o elenco principal e fez parte do grupo da Copa do Mundo de 2022. Na carreira, além de Cruzeiro, Flamengo, Everton atuou no São Caetano, Corinthians, Curitiba e Awali dos Emirados Árabes Unidos. Vai se juntar ao grupo nesta segunda e segue viagem para o período de pré-temporada em Manchester. Baita reforço e anunciado de forma oficial o meia atacante Everton Ribeiro. Que coisa bonita, que coisa linda. Esse é o novo reforço do Esquadrão de Aço. E se você curtiu, inscreva-se no canal, ativem todas as notificações, deixe o like e, é claro, o seu comentário no campo dos comentários sobre o jogador. Craque, craque, Everton Ribeiro, apesar da sua idade avançada, na verdade, não é pouca idade, ele ainda tem um teto de evolução e, claro, de potencial para entregar muito alto aqui no Bahia. Ele pode, nesse projeto, evoluir em relação a cenários de liderança e ser mais um capitão importante, quem sabe, desse plantel, esse grande projeto e agora na pré-temporada em Manchester. Esse foi o conteúdo, um abraço e até a próxima.